Olá, amigos do YouTube. Nós recebemos aqui várias questões. Uma delas é da Juju Oliveira. A Juju sempre se comunica com a gente. Eu conheço o nome dela, o Jeitão. Ela diz assim, Drauzio, me explica uma coisa que sempre quis saber. Por que vocês médicos têm uma letra horrível? Só o farmacêutico consegue entender a receita. Ô Juju, peraí, dá um minuto aqui. Você está falando que os médicos, de um modo geral. Então eu estou incluindo aqui. Estou incluído nesse grupo, né? Vamos lá, Juju. Vou escrever aqui. Juju, você acha horrível a minha letra? E olha, estou escrevendo com um pincel mágico, né? Por favor, Juju, seja honesta. Seja honesta. É horrível assim a minha letra? Mas você tem razão, Juju. Os médicos, em geral, escrevem com uma letra muito feia. E isso, para mim, é um problema. Eu não consigo aceitar esse tipo de desleixo. Os médicos escrevem coisas importantes. O remédio que você vai tomar, os horários que eles devem ser tomados e, enfim, receitas que interferem com a saúde do outro. Não pode haver confusão. Eu, às vezes, vejo nos hospitais, você, aquele grupo de enfermeiras, olhando e tentando interpretar. Oh, doutor, ajuda a gente aqui a ver qual é o nome desse remédio. Não tem cabimento uma coisa dessas, né? Hoje, com a informatização, fica mais fácil, porque você digita e acabou, né? Mas o médico, quando escreve, não pode escrever com uma letra ininteligível. Obrigado, Juju. Aguardo você outras vezes. Aguardo você outras vezes.